Boa tarde, senhoras e senhores deputados, servidores, público presente. Está reaberta a sessão. Antes de analisar o primeiro PL da pauta, a presidência está retirando de ofício a lei de orçamento anual, que é o segundo da pauta. Já tirei para a lei de orçamento, perdão. Já estava diminuindo o trabalho do nosso líder de governo. Não, está retirado de ofício. Entendendo o pedido de vossa excelência. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, Projeto de Lei nº 557-2023, de autoria do deputado Brazão, que altera a redação da Lei nº 8.552-2019, de 8 de outubro de 2019, que disciplina o serviço de transporte particular de passageiros por aplicativo e dá outras providências. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de transporte, de pessoa com deficiência, de assuntos da criança, do adolescente e do idoso, de economia, indústria e comércio, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Sr. Presidente, fazer uma questão de ordem, ao invés de emitir o parecer, pedindo que vossa excelência possa remeter o presente projeto para a CCJ, porque há um requerimento sobre a mesa acerca da análise de uma eventual prejudicabilidade em razão do trâmite de outro projeto similar. Então, se vossa excelência autorizar, presidente, requerimento é para que remeta o projeto à CCJ? Perfeito. A presidência deve ter pedido de vossa excelência e remete ambos para a comissão que vossa excelência preside. Segundo a retirada de ofício pela presidência, anuncio em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei nº 2138-2016, de autoria do deputado Felipe Soares, que torna obrigatória a divulgação do Ligue 132 nas faturas mensais emitidas pelas empresas concessionárias que prestam serviços públicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de prevenção uso de drogas e dependentes químicos em geral favorável, e de economia, indústria e comércio favorável. Novos pareceres às emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável à emenda nº 2, contrário à emenda nº 1, de prevenção uso de drogas e dependentes químicos em geral, favorável à emenda nº 2, contrário à emenda nº 1, e de economia, indústria e comércio favorável à emenda nº 2, contrário à emenda nº 1. Relatores, deputados, Chiquinho da Mangueira, doutor Deodalto, Valdeque Carneiro, Rosenberg Reis, Daniel Librelon e Daniel Librelon. Em votação, parecer da CCJ às emendas de plenário. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei nº 1.380-2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que institui a campanha permanente de incentivo à utilização de capacete pelos ciclistas. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de esporte e lazer favorável, de educação favorável e de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle favorável. Relatores e deputados, Carlos Mink, Vandro Família, Rosane Félix e Anderson Moraes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, projeto de lei nº 6.207-2022, de autoria da deputada Dani Monteiro, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Dia Estadual dos Imigrantes Asiáticos. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade e de cultura favorável. Relatores e deputadas Verônica Lima e Verônica Lima. Em discussão, para discutir, nossa autora, deputada Dani Monteiro. Perdão, deputada. Obrigada. Opa, vai. Opa. Boa tarde a todos e todas, deputados e deputadas, assessoria, esses que hoje aqui ocupam esse espaço do plenário, deputado, àqueles que nos acompanham pela TV Alerj. Chamei aqui para discutir hoje, porque esse projeto, primeiro reafirmar a produção intelectual dele, como eu sempre tenho feito aqui. Esse projeto é fruto da 13ª edição do Parlamento Juvenil, da estudante Maria Eduarda de Teresópolis. A nossa juventude, cada vez mais e mais, até pelos fluxos migratórios de graves violações de direitos humanos que vêm acontecendo no mundo inteiro, e o Brasil historicamente ser um grande receptor dessas comunidades, a nossa juventude preocupada com a garantia de direitos humanos também da população refugiada, migrante e apátridas, nos sugeriu esse projeto lá no âmbito do Parlamento Juvenil e a gente traz aqui para apreciação do plenário. Tendo o entendimento que a comunidade asiática, nas suas mais diferentes nações e etnias, contribuíram e contribui ativamente para a produção cultural e social do nosso Estado. Então, semana passada, votamos o projeto da comunidade japonesa e queria reafirmar essa contribuição que vem nos aspectos da culinária, do tempero, uma culinária milenar, para quem acha que o berço da massa está na Europa. Os chineses faziam há mais de 4 mil anos massas de todos os tipos de carboidratos possíveis e até mesmo do leite. É falar de uma contribuição também no desenvolvimento econômico do nosso país, porque é falar da produção têxtil da comunidade japonesa, que é tão forte no interior de São Paulo. Então, são inúmeras contribuições. Mas, para além de reafirmar a importância desse projeto, eu quero reafirmar a importância da data de hoje. Deputado Jari, deputado Carlos Mink, é que hoje é o dia mundial do refúgio. E, com certeza, quero ouvir a Vossa Excelência, porque aqui temos, inclusive, um patrimônio. Para que a gente entenda que a condição de refúgio é continuada e permanente na sociedade, nosso querido deputado e decano Carlos Mink, que já foi refugiado do nosso país num momento duro do nosso país, onde um sistema autoritário impediu que lutadores e lutadoras fossem considerados parte da nossa sociedade. Então, alguém que já foi apátrida, alguém que já teve a sua nacionalidade negada pelo seu próprio país de origem, está aqui conosco. Então, não é uma condição apartada de nós. Nós temos deputado. E, até antes de continuar, vou até parar e dar o pela ordem para o nosso decano aqui, mas queria referenciá-lo nessa condição também, deputado. Obrigado, deputada Dani Monteiro. Primeiro, eu queria elogiar o vosso projeto de lei, 6207 de 2022, institui no calendário o Dia Estadual dos Imigrantes Asiáticos. Eu acho que é uma postura, Dani, muito democrática sua, uma postura generosa, eu diria uma postura solidária. Eu acho que esse é o termo melhor. Nós temos que cultivar a solidariedade. Vossa Excelência falou da minha história. Na verdade, começa um pouco antes, porque meus avós vieram da Europa fugindo do nazismo. Então, meus avós já foram refugiados do nazismo chegando no Brasil. E aqui, o meu avô e a minha avó batiam de porta em porta, vendendo uma peça de roupa. Vendendo uma peça de roupa. Então, esse sentido de acolher, não tratar... Quer dizer, uma sociedade que começa a discriminar, discrimina o LGBT, discrimina o negro, a mulher e o imigrante, então, nem se fala. É o primeiro alvo de qualquer campanha, Dani Monteiro, qualquer campanha xenófica, fala, não, vamos... Esses daí vieram aqui para sujar, para roubar, para tirar nossos empregos, e não veem que o Brasil foi construído com a imigração italiana, com a imigração japonesa, com a imigração polonesa, com a imigração de países árabes. O Brasil é um país de múltiplas origens. Isso que dá a força do nosso país. E nós temos, sim, que sermos solidários. Eu tive nove anos exilado, banido, e vivi de solidariedade. É claro que eu estudei e trabalhei todos esses anos. Trabalhei na França, trabalhei em Portugal, fui professor. Agora, é muito importante esse olhar. Você está num país longe da sua família e sentir aquele olhar de carinho, aquela mão estendida, um documento, uma possibilidade, alguém que compra a comidinha que você prepara, que te dá um abraço. Portanto, Dani, você só reforça a ideia que você é uma pessoa solidária, não apenas com as mulheres, com os negros. É uma visão civilizatória. E, por isso, Dani Monteiro, eu te saúdo. Maravilha, nosso decano. Então, acho que só aqui para tentar concluir, reafirmar que hoje é o Dia Mundial do Refugiado, comemorado pela ONU desde 2001. E, em despeito da colonização oriunda da escravidão negra no Brasil, reafirmar que o Brasil é, sim, um grande receptor de múltiplas culturas, de múltiplos refugiados e imigrantes que contribuem ativamente com a produção de Brasil. Dizer que, para comemorar esse dia, nosso mandato preparou algumas ações. Primeiro, um conjunto de medalhas para alguns grupos que a gente vem dialogando e produzindo política pública no Estado sobre o refugio e a migração. Então, medalha, prêmio Marielle Franco, para o Haiti aqui, para a Venezuela global, para o abraço cultural, o abraço que constrói, junto com a Caritas, a única e maior feira de refugiados do nosso Estado, que aconteceu esse final de semana, o Rio Refugia, lá no Sesc Tijuca, premiar também a Rede Mauau, LGBT+, Movimento, e a nossa coordenadora do CEPARM, Eliane, que vem fazendo, através da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado, um excelente trabalho na pauta e coloca o nosso Estado como um grande capilarizador, um espelho, o Rio de Janeiro, que é, muitas vezes, referência negativa, se torna uma referência positiva quando fala da recepção, integração e acolhimento de refugiados, migrantes e apátrida. O nosso Estado tem essa referência positiva e esse lastro está chegando lá na União. Então, além de propor, deputado Carlos Mink, essas seis premiações Marielle Franco, vamos propor também uma medalha pós-morte, a Moïse Kabangambé, um congolês que foi assassinado no nosso Estado e estarta aqui dentro do poder público, um debate importante de promoção e proteção de políticas públicas para refugiados e também criar o Prêmio Moïse. Afinal, a condição de refúgio e imigrança só vem aumentando no mundo e aumentará mais e mais, porque se ela advém de uma severa crise humanitária, quando vemos cada vez mais questões ambientais e graves violações humanitárias em democracias que não são democráticas, essa pauta cresce mais e mais. Então, a LERJ pode sair na frente criando uma premiação própria. Além disso, propomos mais dois projetos de lei. Um na esteira de garantia de documentação e identificação dessa população, a isenção do Duda para permissão internacional de direção. Muitos imigrantes vêm aqui para o nosso país e têm uma enorme dificuldade de traduzir e comprovar sua documentação. A nossa Comissão de Direitos Humanos esteve, mês passado, no noroeste do Estado, na cidade de Itaperuna. Fizemos um atendimento coletivo a uma comunidade de venezuelanos que nos trouxeram essa provocação. Então, por isso, hoje, a partir de uma resposta de um atendimento nosso, a gente propõe a isenção do Duda e também da tradução juramentada da CNH para permissão indefinitiva, não só para a PIDE, que é a permissão internacional, mas CNH definitiva no nosso país. Esperamos também que, nessa data, a gente possa reafirmar, através desse pacote de proposições, o pioneirismo do Estado do Rio de Janeiro em criar esperança para aqueles que estão longe de casa. Por que é isso? Imagina o que é reconstruir a vida do zero num país que, às vezes, você não tem nem mesmo a língua como fator de apoio a você e, na verdade, um fator de distanciamento. Então, o Estado do Rio de Janeiro poderá utilizar essa data como uma data de conscientização e reflexão sobre a situação do refúgio no mundo para criar esperança e esperançar o nosso país através da garantia de humanidade de todos e todas. Por fim, uma última proposição nossa foi também criar, deputada Marta Rocha, no dia 18 de novembro, o dia da vitória haitiana, foi o dia da última batalha, e lá no Haiti eles consideram esse dia como o dia que o povo haitiano expulsou, em definitivo, a colonização imperialista francesa. Então, esse também será a oportunidade de um dia, no Estado do Rio de Janeiro, a comunidade haitiana se sentir parte, se sentir pertencente. Com essas proposições, o nosso mandato acredita que reafirmar o dia 20 como o dia mundial de celebração do refúgio não pode passar despercebido, não pode passar como um ato menor. E estamos aqui para reafirmar que o Brasil é, sim, um grande receptor das questões graves de violações humanitárias, e agora está preocupado em construir políticas públicas que reafirme a sua soberania nacional, mas que afirme essa soberania a partir da diversidade, da integração, da coletividade e da política feita com afeto. Vamos juntos e vamos celebrar esse dia que é importantíssimo na garantia de direitos humanos mundial. E, deputado presidente, Bacelar, peço a atenção de vossa excelência nesse final, que quero também dizer que nós, em parceria, uma parceria do meu mandato com vossa excelência, está produzindo também um projeto que criará o Conselho de Refúgio e Migração no Estado do Rio de Janeiro. Então, o CEIPARM não será mais uma estrutura sem um arcabouço legislativo para resguardá-la. O CEIPARM será o Conselho Estadual de Refúgio, de Migração e Apátridas no nosso Estado. Então, vamos juntos pela defesa da vida, pela defesa da humanidade, pela valorização dos direitos e do exercício da cidadania. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovada em primeira e retorna em segunda discussão. Anuncio, discussão única, projeto de resolução número 13 de 2023 de autoria do deputado Vitor Júnior. que concede medalha tiradentes e respectivo diploma ao senhor Axel Schmidt Grael. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Presidente, para a declaração de voto. Deputada Marta Rocha, para a declaração de voto. Rapidamente, deixar aqui os nossos cumprimentos ao deputado Vitor Júnior, do nosso PDT, que concede a mais alta comenda ao prefeito de Niterói, prefeito Axel Grael. O prefeito Axel Grael, ele é um ambientalista na essência e hoje desempenha aí uma importante função, que é de conduzir a cidade de Niterói, onde a gente tem ali não só implantado um programa integral de educação, de educação em tempo integral, de valorização do servidor público, uma atenção especial à questão do enfrentamento à violência contra a mulher, o empoderamento da cidadania feminina, sempre atento à gestão orçamentária e fiscal, e sendo o único, a única cidade do estado do Rio de Janeiro onde a gente não vê a presença da milícia, quando nós olhamos para a região metropolitana. Isso não é à toa, isso aconteceu exatamente pelos investimentos que o PDT, do PDT de ontem, de Jorge Silveira, de Rodrigo Neves e o PDT de hoje, de Axel Grael, tem o seu compromisso com a justiça social e com o enfrentamento das desigualdades. Parabéns, prefeito, parabéns, deputado Vitor Júnior. Pela ordem, presidente. Presidente, eu só gostaria de consignar meu voto contrário a esta resolução, resolução número 13 de 2023. Muito obrigado. Vou declarar, presidente. Por favor, para a declaração de voto, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, eu gostaria de declarar a abstenção da bancada do PSOL nessa medalha o prefeito de Niterói, Axel Grael. Não obstante, seja um prefeito do campo democrático, que a gente reconhece isso, a gente tem lutado muito contra muitas injustiças que muitas vezes não aparecem na nossa cidade. Em primeiro lugar, Niterói tem uma fila de mais de 3 mil crianças esperando vaga na escola. Isso, para a gente, é algo absolutamente inaceitável. Além disso, agora, no meio de uma mobilização para a educação, onde as cozinheiras da educação têm reivindicado direitos básicos como serem reconhecidas enquanto cozinheiras, a Prefeitura judicializou, atuou de forma autoritária contra a greve, sem negociar com essas profissionais tão importantes para garantir a alimentação nas nossas escolas. além disso, todo mundo aqui sabe do compromisso que a gente tem na luta pela saúde mental. E Niterói, infelizmente, não só não cumpre o que está previsto na política da rede de atenção psicossocial, como tem respondido a processos na justiça, fechou um termo de ajuste de conduta, se comprometeu com uma agenda, descumpriu e, por isso, o Ministério Público foi obrigado a entrar com pedido de multa pela Prefeitura descumprir um termo de ajuste de conduta para quê? Para fortalecer a RAPS, para ter centro de atenção psicossocial 24 horas na cidade, para as pessoas em sofrimento psíquico, em crise, terem onde serem atendidas a qualquer momento do dia, não somente no horário comercial, o que é um absurdo, é desumano, contraria os direitos das pessoas em sofrimento psíquico. Por isso, a bancada do PSOL se abstém dessa medalha para o senhor Axel Grael. Senhor presidente, para registrar... Por favor, deputado Mourinho. Registrar o voto contrário a essa comenda ao prefeito da cidade de Niterói, senhor presidente. Deputado Paul Bel. Presidente, pela vice-liderança do PL, encaminho o voto contrário à medalha ao prefeito Axel Grael, em virtude dos recentes escândalos de corrupção naquele município. A começar pela EMUSA. EMUSA, essa denunciada pelo vereador do PL, o Douglas, que vem exercendo a sua função com maestria no município de Niterói. Então, encaminho o voto pela vice-liderança do PL, contrário ao prefeito Axel Grael. Muito obrigado. anuncio projeto de resolução número 19-2023 de autoria do deputado Guilherme de Laroli, que concede a medalha tiradente o respectivo diploma ao senhor Marcelo Jandre de Laroli, prefeito do município de Itaboraí. Aparecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relator, deputado Renato Miranda. Em discussão, não adentro quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Deputado Felipe Pobel para a declaração de voto. É um prazer e satisfação que o voto favorável a medalha do prefeito Marcelo de Laroli, amigo de longa data, irmão do deputado Guilherme de Laroli e quem vem fazendo... Itaboraí não tinha um prefeito daquela... que desenvolve aquele trabalho como o Marcelo vem desenvolvendo há muitos anos. Itaboraí estava acabado. E o Marcelo hoje tem uma aprovação de 90% do deputado Rodrigo Amoni no município de Itaboraí. Então voto com satisfação e deixo aqui um grande abraço para o meu amigo, irmão, Marcelo de Laroli, prefeito Itaboraí. Senhor presidente, pela ordem. Por favor, deputado Iorio. Ainda em tempo, gostaria de registrar abstenção nessa matéria pela bancada do pessoal. Muito obrigado. Está registrado. Senhor presidente, fazer a declaração de voto, cumprimentar aqui o prefeito Itaboraí e, sobretudo, o nosso colega, grande deputado de Laroli, grande companheiro, grande amigo aqui na casa, defende as nossas pautas e dizer que, em que pese toda a doutrinação na região, que essa parcela da esquerda tenta impor, mas ainda há esperança, há esperança na cidade de Itaboraí. E, se Deus permitir, no futuro breve, meu querido irmão deputado Paul Bell, há esperança na cidade de Maricá e tantas outras cidades dessa região fundamental para o desenvolvimento econômico do Estado. E fazer das palavras do deputado Paul Bell, que é a nossa esperança em Maricá, que o prefeito de Laroli está fazendo um grande trabalho. E fica aqui o meu cumprimento em nome do nosso colega de parlamento, o deputado de Laroli, que está fazendo um grande trabalho, inclusive, na CCJ, com muito orgulho, o voto sim para a presente homenagem, diferente da medalha anterior. Essa sim faz jus à maior honraria do Estado. Obrigado, presidente. Anuncio projeto de resolução número 130 de 2023 de autoria dos deputados Rodrigo Bacelá, Brasão e Samuel Malafaia, que concede a medalha Tiradentes e o seu respectivo diploma ao senhor Luiz Marcelo Irak e o senhor Irapa, embolou, hein, Malafaia. É, hein, deputado? Vai, mesmo. Por favor, por favor, meu tradutor, faça favor aí. Questão de ordem, presidente. Por favor, Vossa Excelência não está respeitando o regimento, que fala de forma clara e objetiva que o presidente dos trabalhos tem que ler. O senhor, por favor, traduz o nome. De forma clara e objetiva o que está sendo objeto da votação. Repita o nome, por favor. Vossa Excelência, respeite o regimento dessa casa, presidente. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Estou esperando Vossa Excelência auxiliar. O senhor fez FISC durante sete anos. Inclusive, Vossa Excelência é o relator na Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Logo, peço que o senhor nos auxilie, por favor. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio indicação legislativa número 622-2022 de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a canalização do canal Gaspar Ventura número 1 Minto, no primeiro distrito do município de Duque de Caxias. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas favorável. Relator deputado Rafael do Gordo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Anuncio incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 5.418-2022 de autoria da deputada Marta Rocha, que proíbe a venda de remédios para emagrecer, chás emagrecedores, termogênicos, pré-treinos similares aos menores de 18 anos sem a apresentação de prescrição médica. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade de Saúde favorável com emenda e de assuntos da criança, do adolescente, do idoso favorável. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, Vitor Júnior e Tia Ju, pendendo de pareceres das comissões de Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. para emitir e parecer pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Daniel Librelon. Parecer favorável, presidente. Muito obrigado, deputado. Para emitir e parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, nosso querido presidente, deputado André Corrêa. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Obrigado. Com os pareceres emitidos, é em discussão. Não há vento quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Saúde. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Presidente, é possível declarar o voto? Obrigada. rapidamente dizer que esse projeto foi fruto de um trabalho incessante que eu faço, de leitura de jornal de todos os dias, tentando entender quais são os movimentos que acontecem na sociedade civil, porque sei que a lei, ela está sempre um passo atrás do acontecimento do fato social. E o que me chamou a atenção para esse projeto foi exatamente o caso de uma enfermeira de 42 anos que faleceu após ter a rejeição a um transplante de físico, de fígado, depois de fazer uso de um chá contendo 50 ervas emagrecedoras. É muito comum quando a gente verifica essa ansiedade de ser magro, esse comportamento muito duro da sociedade com a gordofobia, e é muito comum, e os endocrinologistas estão trabalhando esse tema, sobretudo, os núcleos de obesidade, como acontece, por exemplo, no Hospital Siglo Ibanês de São Paulo, porque eles mostram exatamente que essas consequências do uso desse tipo de medicamento, se é que a gente pode dizer que seja um medicamento, mas desse produto que vai causando angústia, nervosismo, acaba atingindo de uma forma brutal, seja o fígado, seja o coração. Então, esse desejo pela forma majestosa, pela forma magnífica da magreza, ele está atingindo, sobretudo, aos adolescentes. Então, é um alerta e que a gente proíbe a venda desses remédios para emagrecer para menores de 18 anos, sem que tenha um acompanhamento médico que possa não só determinar a suspensão desse produto, desse remédio, ou então, diminuir a dosagem da medicação. Eram essas nossas considerações e a gente espera que em segunda discussão tenhamos a aprovação definitiva do projeto. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta. Deputada Índia. Questão de voto, presidente, da medalha Tiradentes. Só para constar, voto contrário, por favor. Índia Melal, voto contrário, medalha Tiradentes, prefeito de Niterói. Ok. Obrigada. Bem, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, fazer um breve pela ordem, mas importante. Sábado agora completou um mês da greve da educação e a gente está preocupado com a falta de uma proposta por parte do governador. A secretária de Educação tem recebido o CEP, vossa excelência recebeu o CEP aqui na casa, mas o governo não tem efetivamente apresentado uma proposta o que impede a abertura de uma negociação para que essa greve possa ter um fim. A gente, hoje, aqui no Rio de Janeiro, com o decreto do governador, tem o pagamento valor mínimo do piso para uma parcela dos professores, mas 80% dos professores não receberam nenhum benefício e a carreira dos professores passou a ser achatada. Então, eu faço isso pela ordem no sentido de cobrar do governador Cláudio Castro que assuma as rédeas da situação, apresente uma proposta sei que vossa excelência tem se esforçado para contribuir nesse processo, mas passou de um mês da greve, é muito importante que o governo tome a iniciativa, abra a negociação de fato, apresentando uma proposta para os professores. Anuncio, bem, próximo projeto de lei está retirado a pedido do autor, deputado Luiz Paulo. Anuncio, projeto de lei número 967-2023 de autoria do deputado Anderson Moraes, que dispõe sobre a instituição de programa de vídeo monitoramento em estradas e rodovias estaduais que sejam objeto de concessão, pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, de transporte, de segurança pública e assuntos de polícia, de economia, indústria e comércio e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Senhor presidente, uma questão de ordem, o autor já tinha feito até o requerimento momentos antes do início da sessão para retirada de pauta e da mesma forma que o item 1 da pauta há uma indicação de uma potencial prejudicabilidade, então, conforme o pedido do próprio autor, se vossa excelência puder remeter para a CCJ para a reanálise junto com o autor da presente proposição. Obrigado, presidente. Ok. A presidência retira então de ofício até a gente encontrar uma solução. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. A presidência convida a nossa vice-presidente e a Ju que possa assumir aqui os trabalhos. Por favor, da mesa. Isso aqui, eu pedi com as assinaturas todas, alguém... Primeira oradora escrita é a nobre deputada Renata Souza. A vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, não poderia deixar de vir no dia de hoje fazer uma saudação importante para todos os profissionais da educação que estão lutando, em especial pela sua dignidade, que é com piso estadual para os profissionais da educação, mas mais que isso, tem trazido também um debate tão importante e fundamental com relação ao novo ensino médio que foi empurrado goela abaixo da população, dos profissionais de educação e também dos próprios estudantes, um ensino médio que, evidentemente, não dialoga com a insensibilidade e com o momento que a gente está vivendo. São dois anos que a gente teve a educação colocada num abismo didático, pedagógico e é óbvio que toda reforma no ensino hoje, ela precisa estar orientada pelas especificidades que tem hoje dentro das escolas. Então, é super importante dizer que não dá para aceitar o novo ensino médio da maneira que se quer. Então, o debate hoje com os profissionais de educação, o debate sobre a garantia de direitos, inclusive o plano de cargos e salários é fundamental para que essa categoria tão importante para a nossa população seja reconhecida. Então, passados aí um mês das greves dos profissionais da educação, nós não vemos vontade política do governador Cláudio Castro em superar esta situação. Pelo contrário, ignora-se, tenta aí intimidar, tenta ameaçar, mas nós estamos atentos de que as reivindicações apresentadas hoje pelos profissionais da educação e também apoiada por estudantes passa pela necessidade evidentemente do governador abrir um diálogo franco e concreto para que a gente possa ter um piso salarial estadual pago aos profissionais de educação. Senhora Presidente, o outro tema que eu venho trazer nesse dia de hoje tem relação com a visita que nós fizemos pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher ao Presídio Talavera Bruce. Nós fizemos na última semana uma audiência pública em que o mecanismo de combate e prevenção à tortura do Estado do Rio de Janeiro, um organismo ligado a essa casa, fez aí uma série de denúncias de situações subhumanas dentro dos espaços de privação de liberdade no Estado do Rio de Janeiro. E nós encaminhamos essa visita de inspeção ao Talavera Bruce para que a gente pudesse ter ali a real dimensão da situação hoje dessas mulheres colocadas em situação de privação de liberdade. E lá chegando, senhora presidenta, uma das primeiras notícias que me causou muita preocupação foi o fato da gente ter uma mulher que estava ali cumprindo a sua pena que ela tenha cometido suicídio no último mês. Acabou de fazer um mês agora que essa mulher cometeu suicídio e eu não tenho dúvidas que toda uma estrutura dentro de um espaço que se quer que se ressocialize aqueles e aquelas que estão pagando as suas dívidas, digamos assim, pagando pelos seus erros não possa ser uma lógica de suicídio da pessoa retirar a sua própria vida. Então a gente viu com muita preocupação esse suicídio que ocorreu no Talavera Bruce da senhora Carina da Silva Souza e é importante dizer, senhora presidenta, que nós precisamos ter uma estrutura de psicólogos e psiquiatras também dentro desses espaços de privação de liberdade. Um outro debate que também não é menos importante é com relação à infraestrutura desses espaços. O Talavera Bruce hoje não tem uma situação de superlotação na primeira vista, mas é importante dizer que ainda falta muito para que aquela infraestrutura se adeque à possibilidade de reconhecimento da dignidade humana e também de ressocialização dessas mulheres que estão no sistema carcerário. E mais que isso, pensar também na realidade das mulheres gestantes que hoje estão no cárcere, que estão na unidade materno-infantil e a gente observa o quanto que é duro para essas mulheres, mães também, terem que se afastar dos seus filhos quando fazem sete meses, oito meses e numa situação muitas vezes ainda de amamentação. Então, esse é um tema importante para a gente tratar, reconhecer o fato de que os espaços hoje de privação de liberdade infelizmente não constroem uma infraestrutura de ressocialização e muitas vezes as pessoas saem de lá completamente desumanizadas na sua integridade física e mental. Então, nesse sentido, é super importante que tenhamos políticas públicas para garantir a ressocialização e também processos de reinserção ao mercado de trabalho, ações de acesso à renda, como foi colocado aqui na última audiência, onde mulheres que tinham passado pelo sistema prisional encontram uma dificuldade imensa de acessar o mercado de trabalho. Então, esses são temas que são fundamentais para a gente reconhecer a possibilidade de ressocialização das nossas mulheres, mas mais que isso, entendê-las num processo também de reconhecer a sua dignidade humana. Então, senhora presidenta, outros temas que nós tratamos têm a ver também com acesso ao absorvente íntimo. a gente tem trazido aqui a preocupação dessas mulheres que muitas vezes têm dificuldade de acessar o absorvente íntimo e acaba colocando ali em prática várias situações que podem colocar a própria vida dela em risco. Então, hoje, o absorvente íntimo é algo fundamental para a dignidade não só reprodutiva, mas para a dignidade menstrual dessas mulheres. Então, esses foram temas que nós tratamos no dia de hoje. O relatório do mecanismo de prevenção e combate à tortura traz ali com robustez uma série de situações inadequadas para a dignidade humana. Então, nós precisamos olhar, porque, no final das contas, nossa sociedade, que aposta na lógica punitivista a qualquer preço, esquece de lembrar que o processo de ressocialização também é obrigação do Estado. Não podemos achar natural que uma pessoa sob tutela do Estado seja colocada em situação de indignidade humana. E, mais que isso, seja colocada em uma situação que possa vir a retirar a própria vida. Então, nós encontramos ali um número de agentes que nos parece em especial no campo da saúde inadequados e desproporcional àquilo que, pelo menos, um presídio com cerca de 330 pessoas precisaria para ter atendimento médico mais consistente para que essas mulheres, a gente viu ali um número elevado com pessoas em sofrimento com diabetes, com a pressão alta, a pressão arterial alta. Então, são várias doenças que um espaço como esse acaba piorando. Então, nesse sentido, a saúde hoje no sistema carcerário, em especial no sistema carcerário feminino, é algo que a gente precisa estar de olhos muito abertos e entender que essa mulher que está cumprindo a sua pena não pode ser punida tantas outras vezes. E, muitas vezes, essa punição acaba atingindo a própria família dessa pessoa que está cumprindo uma pena. Então, evidente que a gente precisa ter um sistema de privação de liberdade que garanta a ressocialização dessas pessoas, mas, mais que isso, que garanta a dignidade humana. Então, senhora presidenta, essa foi a nossa inspeção no dia de hoje. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher tem se colocado prontamente nas inspeções, seja nos hospitais, seja nas maternidades, e agora no sistema de privação de liberdade, em breve, também faremos uma nova inspeção no Degase, senhora presidenta. O Degase que teve ali situações não só de inadequação com relação à sua infraestrutura, mas que nós tivemos meninas estupradas. Então, esse tema é central para a garantia dos direitos das nossas mulheres no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, é isso, senhora presidente, um resumo muito rápido do que foi o dia de hoje, mas entendendo que a dignidade das nossas mulheres não pode ser jogada na lata do lixo. Muito obrigada, presidente. Próxima oradora escrita é a nobre deputada Élica Taquimoto. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental. Olá, boa tarde aos nobres colegas. Boa tarde, Tia Ju. Minha fala vai ser breve. Primeiro, eu queria agradecer publicamente sobre a sessão solene de ontem de 115 anos de imigração japonesa. foi a primeira sessão solene que eu presidi e você me deu todo o apoio. Eu acho que cabe o registro de gratidão, de agradecimento, que, como você falou, é muito importante esse acolhimento entre nós, mulheres, aqui. E eu fiquei muito, muito feliz. Foi um dia muito emocionante para mim. Obrigada. E queria falar que eu estive nesse final de semana em Itaperuna, estive nesse sábado em Itaperuna, em uma reunião com professores da região noroeste. E eles relataram que estão extremamente angustiados com a falta de resposta do governador Claudio Castro, com a questão do não pagamento do piso salarial. Eles disseram, e a gente sabe muito bem o quanto isso afeta a nossa saúde mental, dos profissionais de educação como um todo, pela falta de dinheiro, endividamento, são muitos profissionais de educação endividados. lembrando que a gente tem profissional de educação que está ganhando abaixo do salário mínimo, com falta de dinheiro. O dia de amanhã é sempre um dia incerto, e quanto ao seu trabalho, e sem falar, nessas péssimas condições de trabalho, piores do que são na capital do Estado. E, além disso, Presidenta, na última sexta-feira, eu estive em campo dos Goitacazes, na sede da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, a UENF, onde eu fui recepcionada pelo queridíssimo reitor Raul Palácios. E eu verifiquei que há uma série de demandas importantes para garantir o pleno funcionamento da instituição e para a formação dos estudantes, futuros profissionais, que podem contribuir e muito para o nosso desenvolvimento aqui da região, do nosso Estado. E, desde março, o governo do Estado do Rio de Janeiro decretou retiradas de recursos da universidade, principalmente sobre o custeio de pessoal e encargos, prejudicando todo o planejamento da atuação da instituição. E, ao retirar mais de 100 milhões de reais, ou seja, mais de 20% do orçamento total de 2023, o governo, com isso, ele está ferindo a autonomia administrativa financeira prevista na nossa Constituição Estadual. E a pergunta que fica, para onde foi esse dinheiro, o governador Cláudio Castro? Isso não é tratar a educação pública como prioridade, não é tratar o desenvolvimento econômico regional com a relevância necessária. a falta de profissionais qualificados em nosso Estado e isso está impactando as decisões de instalação de empresas como as de energia com potencial para essas regiões. E esses cortes, eles se repetem em outras unidades educacionais do Estado, como a FITEC e CCERG, retirando, respectivamente, recursos de custeio com o pessoal encargos de R$ 34,3 milhões e R$ 3,35 milhões, que são fundamentais para a formação de profissionais técnicos e graduados no interior do Estado. Então, como presidenta da Comissão da Ciência, da Tecnologia e Inovação, eu tenho acompanhado essas demandas, acompanhado essas demandas justas dos tutores, professores, alunos e alunas sobre as perdas do poder de compra das bolsas e dos salários, bem como o sucateamento da rede estadual técnica. Por isso, eu peço esclarecimento à Secretaria do Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação sobre esses cortes que vão prejudicar e muito o trabalho nessas instituições. E, para finalizar, presidente, eu quero dizer aqui, lamentar publicamente e com muita dor porque, infelizmente, ontem houve um novo caso de ataque dentro de uma escola, dessa vez na cidade de Cambé, no estado do Paraná. Então, são perdas imensuráveis, frutos de opressões, do incentivo irresponsável ao uso de armas que aconteceu nos últimos anos e do uso indervido e desregulamentado das redes sociais, que muitas vezes são utilizadas como incubadoras de ódio. E eu quero prestar a minha solidariedade incondicional às famílias e a toda a cidade de Cambé nesse momento de dor. Como mãe, que sou de três, como professora, que ainda sou, que uma vez professora, sempre professora, como cidadã, eu sofro também de saber que isso tem acontecido e reforço o que já disse aqui antes, quanto à necessidade de todos os campos políticos se unirem para encontrar formas de eliminar esse problema tão grave em nosso país. Obrigada, presidenta. Próximo orador... Obrigada, deputada, pela menção. Estamos aqui sempre unidas e prontas, junto com a bancada feminina, fortalecendo umas às outras. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Elton Cristo. Nossa Senhora se dispõe de dez minutos no tempo regimental. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui nosso presidente Tiaju, a todos os parlamentares presentes. Recebi relatos de mães de pessoas com transtorno de aspecto autista, que estão tendo seus planos de saúde cancelados sem motivo algum. Então, levar o conhecimento aqui da casa, dos nossos pares e colegas, das nossas comissões, querendo entender o porquê disso está acontecendo. Pais que trabalham duro para garantir um tratamento adequado aos seus filhos, que já... que o Estado não suple nem metade dessa necessidade. Então, assim, nós estamos atentos a essa demanda, colocando aqui o nosso gabinete de portas abertas para atender essas mães, os pais que estão passando pela essa situação. E tem outra questão também que foi levada ao nosso conhecimento, que tem pessoas, planos, que ainda tem planos de saúde, que só estão liberando a contratação para menores de 12 anos e seus responsáveis também contratarem o plano de saúde. Então, são praticamente fazendo a venda casada. Para ter o direito ao plano de saúde, você também tem que ter um responsável junto sendo contratado. Então, nós precisamos também apurar essa questão. Estou protocolando vários projetos nessa casa, que também vai facilitar muito a vida dessa demanda dessas pessoas e nós precisamos estar atentos a essa redemanda. Permito, sim, Tandir. Queria parabenizar o senhor pela... dar voz a essas pessoas que estão passando por essa situação e colocar a Comissão de Saúde à sua disposição, pedir para o senhor encaminhar esses casos específicos para a gente, para a gente cobrar o posicionamento das operadoras e tomar a posição que for necessária. Obrigado, deputado. Pode ter certeza. Vamos estar juntos, atentos a essa demanda. Este ano, protocolamos um projeto de lei, 951 de 2023, proibindo os planos de saúde de eliminar consultas e sessões de fisioterapia, fonologia, terapia ocupacional e psicoterapia, no tratamento de pessoas com transtorno e aspecto autista. Então, nós estamos aqui vários projetos tramitando nessa casa, não somente nosso, mas de outros parlamentares, e nós vamos estar atentos mais a essa demanda da população. E outro registro aqui que eu gostaria de fazer, a gente recebeu vários relatos de moradores de queimados que estão sendo praticamente obrigados a sair das suas residências, apartamentos, por questão de confronto entre milícia, traficantes, na região de queimados. Nós não podemos deixar esse tipo de coisa acontecer em um lugar em um no nosso Rio de Janeiro, mas principalmente queimados, que sempre teve, não tinha esses relatos, mas nos últimos quatro a seis anos, mais ou menos, começou a crescer devagarzinho, cada vez está aumentando mais, é cobrar uma providência ao comandante do 24º Batalhão, que é o batalhão responsável pelaquela região. Vou estar levando também essa demanda ao secretário de Segurança, ao governador Claudio Castro. Imagina o trabalhador com muita dificuldade conseguir fazer a aquisição do seu imóvel e você depois ter que deixar a sua residência junto com a sua família por questões de segurança. É uma questão que nós vamos estar aqui atentos, o nosso mandato está à disposição, inclusive eu vejo muito a questão do prefeito de queimados atento a diversas demandas, mas não vejo a mesma tensão que tem com essa questão da segurança pública. mais que nós sabemos, saibamos que a parte de segurança pública é uma atribuição do Estado, mas nós temos que ter todos empenhados nessa questão para que possamos chegar a uma solução, porque nós não podemos permitir que uma pessoa faça a aquisição do seu imóvel e depois tenha que sair por questão de segurança, porque o Estado e o município têm que estar atentos a essa demanda. Então nós vamos estar cobrando a todos responsáveis pela segurança, falando com o governador, com o secretário de segurança, porque nós não podemos permitir, é uma arbitrariedade dessa, nem por parte da milícia, nem por parte de traficantes, que são todos vagabundos, o lugar de vagabundo é preso. Então, deixar esse relato aqui, vou estar procurando o comandante do 24 Batalhão, levando a todos essa demanda, porque nós não podemos permitir isso. Então, muito obrigado a todos. Bora trabalhar. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa tarde.